Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou se acolher ao seu amor Vou me entregar Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Entrei no meu jardim Eu vou abrir os meus perfumes Para te dar Uma noiva minha Os meus perfumes São suaves Teu amor Melhor do que eu vim Melhor do que eu vim Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar 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 Assim diz o Senhor, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele se arei E ele comigo Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh, noia minha Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Os teus perfumes são suave O teu amor melhor do teu frio Os teus perfumes são suave Teu amor melhor do teu frio Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou deixar meu noivo Eu vou abrir o meu coração 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 Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração 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 Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração 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 Vou me entregar Vou ser como eu Com o Seu amor Vou me entregar Vou entregar o Seu amor Jesus O Seu amor